Música Oficiais do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militares do Paraná, Santa Catarina e de São Paulo foram recebidos na Assembleia Legislativa para um curso sobre atuação parlamentar. O diretor legislativo, Dilhard Alessi, explicou as etapas para o trâmite e a elaboração de projetos. Mais do que o processo legislativo, a principal função dela é fiscalizadora. Ela está registrando a Constituição e ela é a que mais pede informações ao Executivo sobre licitações, obras, contratos. Então é mais importante a função fiscalizadora do que o processo legislativo. Para nós é um momento muito importante e temos também que enaltecer e agradecer tanto ao presidente da Assembleia Legislativa, ao deputado Traiano, por ter disponibilizado esses servidores da Assembleia para ministrarem essas orientações aos nossos alunos, bem como a todos os chefes de departamento que estarão disponibilizando os seus departamentos para orientar os nossos alunos.